Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro sendo finalizada, a gente tem jogo ainda neste domingo, estou gravando aqui a rodada, ainda não acabou, tem um jogo importante amanhã para o Fluminense entre Vitória e Cruzeiro no Barradão, Vitória é um adversário direto ali no Z4, mas já dá para a gente ter uma noção, uma ideia mais ou menos de como está caminhando essa rodada. Vou chegar com isso com outras informações e outras notícias importantes do Fluminense nesse pós-jogo, nesse dia seguinte a um empate sem gols, sem graça, diante do Corinthians ontem no Maracanã. Olhando para a tabela aqui, estou gravando neste momento aqui, ainda durante o jogo do Flamengo e o Botafogo inclusive, o clássico está rolando, e a situação é a seguinte, o Fluminense está ali na 18ª posição, permaneceu na 18ª posição com 21 pontos, e o Vitória também está ali com 21 pontos, amanhã 8 da noite Vitória e Cruzeiro, muito importante aí um tropeço do Vitória, é um time que vai brigar até o final, não tem jeito, e aí a gente tem agora rolando também Atlético Paranense e Juventude, depois a gente vai falar sobre esse resultado, e o Criciúma empatou com o Vasco, olhando para a tabela seria até melhor uma derrota do Criciúma, mas o empate não está tão ruim assim, e o Juventude está ali com 25 pontos também, e para mim é interessante que seja derrotado nesse jogo, porque eu acho que até o final do campeonato, eu creio que Juventude e Criciúma vão brigar ali contra os E4, então para mim é muito importante essas equipes se manterem ali próximas à zona do rebaixamento, é claro, não adianta nada a gente ficar olhando para os outros e o Fluminense não pontuar, mas é muito importante que essas equipes se mantenham ali no bolo, não acho que o Grêmio vai cair, o Corinthians, eu tenho dúvidas, mas não sei, eu acho que em algum momento vai acabar pontuando, dando uma reagida, e essas equipes vão ficar ali para baixo, então vai depender também do Fluminense reagir para ultrapassar esses times que para mim, como eu disse, até o final do campeonato, são equipes que têm uma chance bem considerável de brigar ali contra o rebaixamento, não dá para dizer ainda se a rodada foi muito boa, se foi ruim, vai depender, muito boa é quando vence, não venceu já não vai ser muito boa, mas uma derrota do Vitória amanhã já pode ajudar bastante nesse jogo contra o Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer, depois a gente vai poder debater um pouco mais essa rodada. Esse vídeo aqui é para falar sobre a negociação do volante Alexander, ontem a nossa transmissão no Jornal da KT1, 1922, quem acompanhou aqui pelo canal do Alessa, após o jogo eu já tinha falado para vocês que de fato a negociação estava praticamente já sacramentada, estava tudo certo, o Alexander entrou em campo já negociado com o Awali da Arábia Saudita, hoje pela manhã a amiga Aline Nastara trouxe a informação de que ele se despediu dos companheiros ainda no vestiário, já foi ele se despedindo assim que terminou o jogo, já sabendo que a transferência estava certa, estava concretizada, e que no mais tardar amanhã ele já viajaria para assinar com o Awali um contrato de três anos, podendo ser renovado por mais uma temporada. E aí o que o Fluminense vai ganhar nessa negociação, a gente tinha dúvidas ainda sobre os números, e ontem à noite o GE chegou a informar, a trazer a notícia de que a negociação era de 9 milhões de dólares, na verdade é de 9 milhões, mas é 9 milhões de euros no fim das contas. Ontem o Fabrício Romano já tinha informado que o acordo estava fechado em 10 milhões de dólares, então 10 milhões de dólares e 9 milhões de euros são valores ali semelhantes, bem parecidos, o Alexander está saindo por cerca de 54 milhões de reais, e o Fluminense vai ficar com 15% de uma futura negociação, de uma mais-valia. Resta a gente apurar, esse valor é fixo ou tem algum percentual de variável, isso ninguém falou e eu ainda vou correr atrás para tentar entender melhor, para ver se não tem nenhuma pegadinha nessa brincadeira aí. E também em relação a essa porcentagem, porque o Fluminense tinha 90%, 10% era do Alexander, então o Fluminense vendeu toda a sua porcentagem, ficou somente com mais-valia, ou ficou com 5%, depende de como foi construído esse negócio, porque o Auali está pagando esse valor para 85% dos direitos do Alexander. Lembrando que o Fluminense tinha 90%, então pode ser que o Fluminense tenha vendido todos os seus 90%, ficou com 5%, e o Alexander vendeu também seus 10% por um outro valor. São detalhes aí que não vão fazer, creio eu, tanta diferença no fim das contas, mas é importante a gente entender o que pode fazer a diferença se tiver alguma coisa de variável nessa composição. Então, até agora não surgiu sem informação e é importante a gente apurar para saber se esse valor é fixo. Então a gente está falando de uma transferência que está sacramentada em torno de 54 milhões de reais, e acho que é o valor, para mim, é um valor ok de mercado. O Alexander é um jogador que surgiu muito bem, teve um primeiro semestre espetacular no ano passado, depois teve uma lesão grave, duas lesões é verdade, e aí não conseguiu recuperar o mesmo rendimento. Esse ano se envolveu em caso de indisciplina, na questão lá do hotel, ele alternou bons e maus momentos, não conseguiu ter uma regularidade, um desempenho linear que o fizesse ser titular absoluto do time, mesmo sendo uma posição com uma disputa até certo ponto aberta ali, com jogadores se lesionando, o André ficou um tempo fora. Então não é um jogador que hoje a gente olha para ele e fala, o Alexander é um top de linha dessa posição, não é. Ele é um jogador que tem qualidade, é um jogador que pode evoluir bastante, acho até promissor, acho que se amadurecer, colocar a cabeça no lugar, ele pode evoluir bastante, mas em termos de mercado hoje, uma proposta de 10 milhões de dólares, 9 milhões de euros, acho que dificilmente chegaria algo superior a isso vindo do futebol europeu. Tanto é que os agentes do Alexander estavam já na Europa há muito tempo tentando negociá-lo, falei sobre isso ontem, na Itália principalmente, quando surgiam especulações de times italianos, era o agente dele, que é um italiano, agente dele na Europa, que estava por lá tentando levar o Alexander para algum clube e não conseguiu. E aí surgiu essa oportunidade na Arábia Saudita, por quê? Daí um pouco de bastidor. A família do Alexander já está há muito tempo pressionando para vender o atleta. Aí não sei se é pelo temor de aquele perder um pouco a cabeça e acabar se desviando ali, perdendo o foco na profissão, coisa que já aconteceu no início do ano. Então a família dele tinha uma preocupação muito grande com isso e já queria essa negociação e pressionava o Fluminense e também os empresários dele para que eles encontrassem um clube para o Alexander. Obviamente com valores que o Fluminense consideraria positivo. Uma negociação que o Fluminense consideraria positiva, não ia vender o jogador por qualquer valor. Já chega Kaique Almeida, ia gerar uma pressão muito grande. Então certamente já deve ter ocorrido outras sondagens, talvez até propostas, mas com valores mais baixos. Surgiu essa, o Alexander topou o desafio. O Firmino, como informou o Ben Jay, como diz ontem, jornalista inglês, ele foi peça importante nessa negociação porque ele ajudou no convencimento do Alexander para que ele fosse para a Arábia Saudita, que é uma cultura diferente, é um país totalmente diferente, é uma outra realidade, diferente de Rio de Janeiro, que ele vai ter que encarar. Claro, vai ganhar muito bem para isso, vai ter uma situação financeira tranquila, não sei o quanto ele vai ganhar lá, mas vai ganhar muito mais. Então dessa forma a coisa foi sendo costurada nos últimos dias, essa proposta chegou, o Fluminense, a primeira proposta foi de 8 milhões de euros, o Fluminense pediu para subir um pouco esse valor, e aí no fim das contas a negociação foi fechada dessa forma. Ontem o Alexander, quando enfrentou o Corinthians, já sabia que estava negociado, já sabia que essa negociação estava sacramentada. Os clubes já tinham entrado em acordo, eu não tinha essa informação durante o dia, eu fui ter essa informação já próximo ali, minutos antes da partida, não tinha os valores, depois os valores surgiram. Então é isso, uma negociação sacramentada, que o Alexander possa ter muito sucesso lá, agora a gente tem que cuidar dos nossos problemas aqui. E quais são os nossos problemas? Muitos, né? Muitos. O Fluminense vem sofrendo muito com lesões, é impressionante o que está acontecendo, daqui a pouco vou falar sobre o Ignácio, eu sei que tem muita gente preocupada com ele, mas é incrível, e perde num setor que é primordial, que é o meio de campo. Hoje a gente vê que o Lima não é enxergado como um segundo volante pelo Mano, ele tem atuado um pouco mais à frente. Então você perde uma opção ali, ganhou o Bernal, mas o André ainda pode ser negociado, é um fato. A negociação do André pode acontecer. Então, perder André e perder Alexander, você tem o Bernal para substituir, para ser o primeiro volante, e o Martinelli para ser o segundo volante. Tá. Tem o Nonato para brigar por essa vaga, e aí o Lima pode atuar ali, ok, mas como eu disse, o Mano não está enxergando ele dessa forma, então é bem significativo para um elenco que é curto, curto, para um elenco que está sofrendo em 2024 com muitas lesões, é de se pensar se não tem que ir no mercado buscar mais um jogador. Nem que seja um jogador mais de composição, de elenco, com uma característica que possa ajudar neste momento, mas me preocupa bastante, por quê? Para terça-feira já tem um problema grave. Terça-feira, o Fluminense não tem, Marcelo continua sem Marcelo, sem Diogo Barbosa, e o Esquerdinha está à disposição fisicamente, mas mentalmente ele está muito abalado, para mim é muito evidente. Acho que o Serginha não tem condições, infelizmente, de jogar na terça-feira, depois da partida de ontem. O Alexander poderia fazer essa função. Seria, acredito eu, o jogador ideal para fazer isso. Não tem o Alexander. Ah, mas o Guga, o Guga vai ser lateral direito. Ah, na verdade, isso é no Campeonato Brasileiro, porque o Samuel Xavier foi suspenso ontem, mas é no Brasileiro, não na Libertadores, mas enfim, para esse jogo, o Guga vai estar ali, não tem outra opção, a não ser o Guga. Mas depois, enfim, vai ter uma sequência, contra o Atlético Mineiro, no próximo final de semana, o Guga vai ser lateral direito no lugar do Samuel Xavier, e não tem ninguém para colocar na lateral esquerda, a não ser, talvez, o Rafael Monteiro, que é outro garoto que nem foi testado pelo Mano ainda. Então, são novos problemas que estão surgindo de elenco com o decorrer da temporada, que mesmo com a janela que o Fluminense fez no meio de ano, o time ainda tem algumas lacunas que estão surgindo a partir de agora. Há de se pensar o que vai ser feito, porque, para mim, diante de tudo que está acontecendo, com a lesão do Diogo Barbosa, o Fluminense deveria, sim, ir em busca de um lateral esquerdo. Sobre o Ignacio, eu sei que tem muita gente preocupada sobre o Ignacio. Ontem ele saiu, levou, teve aquela situação aí do joelho, seguiu em campo por alguns minutos e teve que sair. A avaliação de vestiário que eu tive acesso foi que, aparentemente, não se trata de algo mais grave. Aquela primeira avaliação que os médicos fazem no vestiário. Só que o joelho é algo meio traiçoeiro. Ele vai passar, por exemplo, nesta segunda-feira para daí saber se, de fato, tem uma lesão ou não. A situação de momento é essa. A gente tem que aguardar. Vamos dizer assim, a galera, a comissão técnica do Fluminense não deixou o estádio ontem tão preocupado com a situação do Ignacio, porque, aparentemente, não se trata de algo muito mais grave. Só que nessa situação que a gente está, qualquer lesão que o tire de uma semana e meia, duas semanas, já complica, porque o jogador tem que parar, aí tem que fazer a transição de novo para voltar. E ontem ele fez um grande jogo. Então vamos torcer para que não tenha lesão, para que tenha sido somente um susto e que ele possa estar à disposição e com condições de enfrentar o Grêmio, porque, para mim, ele vai ser a dupla ali ao lado do Thiago Silva, a dupla de zaga do Fluminense, a partir de agora. Fechado, pessoal? Então, a partir desta segunda, já véspera de mais um jogo, um atrás do outro, não para, a gente volta com informações atualizadas sobre isso e outras notícias do Fluminense. Só não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, que eu acabei esquecendo de pedir. Esquece não, botãozinho do like está aqui, de graça. Se inscreva também no canal do LES, para você estar sempre muito bem informado sobre o Fluminense. E assim que tivermos mais novidades, a gente volta. Um abraço.